Então galera, hoje nós estamos aqui na cidade de Lapão, Bahia Em um grande monumento, na verdade é um sítio histórico aqui É um buraco que tem no meio da cidade, tá? Esse buraco, as pessoas já tentaram entrar Muitas pessoas que foram investigar Esse buraco não conseguiu chegar Ele fica na cidade, no meio da cidade de Lapão, tá? Ele é aqui, olha só, vou entrar aqui um pouquinho pra vocês verem aqui, tá certo? Então ele tem lá, ó, é uma caverna, tá? Não consegue entrar aqui porque é uma área protegida Mas fica aqui dentro, olha Vamos tentar entrar aqui pra vocês verem, tá certo? Então assim, ó Esse buraco aí, olha Ele é como se fosse uma caixa d'água Hoje ele tá cheio de água, mas ele seca também Então assim, ó Às vezes ele seca, fica bem baixa a água Já tentaram entrar, colocou corda aí com peso e tudo mais Não conseguiu chegar no fundo dele É muito profundo Então aqui na cidade de Lapão, Bahia Esse monumento aqui Essa obra aqui Alguns pesquisadores já vieram aqui de algumas universidades federais Não conseguiam chegar no fundo dele, tá? Então fica no meio da cidade de Lapão, Bahia Se chegando aqui, ó Você vai entrar aqui E no meio da cidade tem esse buraco aqui, tá? É uma fonte, né? De Lapão, tá certo? Então a cidade aqui fica ao lado de Irecê, Bahia Tá bom? Eles até... 9 quilômetros de Irecê Eles até colocaram também umas carpas aqui, olha Os peixes aqui, olha Muitos peixes Tá certo? Tá? Muitos peixes aqui, ó As carpas Colocaram aqui pra criar também Pra as pessoas poderem alimentar Colocar ração e tal E aí? Então esse buraco fica aqui, ó No centro da cidade Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal, tá? Olha lá Vamos aproximar pra vocês verem aqui os peixinhos, ó O pessoal joga lixo aqui também Não pode, né? E é muito... Acho até que tem muito peixe aqui, sabe? Muitos É? Olha eles aí querendo comida Olha os peixes aí, ó Quer comida, ó Será que alguém alimenta esses peixes aqui? Alimenta sim Alguém alimenta, né? Pois é Pessoa que alimenta os peixes Então Esse monumento fica aqui em Lapão, Bahia, viu galera? Quem não sou Quem não se inscreveu ainda Se inscreva no canal aí Dream Cursos BR, tá bom? Dream Cursos BR, realizando sonhos